Paulo, Paulo! Ei, não! Aqui, não gostei se sim, mas... Olha, olha, escuta! Onde está a ver? Capaciquinho está a roda, não? Capaciquinho? Não. Almenar... Onde está a capaciquinha? Onde está a almenar? Onde está a almenar? Onde está a almenar? A almenar, onde está? Onde está a almenar? Siempre haremos! Então, se despegue-se? Não, não, não... É, é... O que é isso? 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 Isso? O que é 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 isso?